Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, hoje eu quero falar pra vocês os benefícios dessa folha poderosa. É a folha da goiabeira. Sim, gente, você fazendo o chá dessa folha, você pode se livrar de alguns problemas. Então, fica até o final do vídeo. Pode ser muito importante. A gente nunca sabe quando vai precisar, então é bom estar sabendo. Você sabia que o chá da folha de goiaba pode ajudar no combate à bronquite? Sim, gente, o chá da folha de goiaba é muito eficaz no tratamento de bronquite, pois possui propriedades que ajudam a abrir os pulmões, soltando o muco e aliviando também tosse. Agora, se você está com dor de dente, dor de garganta e gengivite, saiba que esse chá de goiaba também pode te ajudar. Devido às suas qualidades anti-inflamatórias, As folhas da goiabeira frescas podem aliviar dor de dente, curar problemas de gengiva e feridas na boca, e também tratar dor de garganta, quando utilizada para gargarejo. Bom, gente, o agente bacteriano vai ajudar você com esse problema. Outra coisa interessante é que pode ajudar a reduzir alergias do corpo ao tomar este chá, pois as folhas de goiabeira impedem a liberação de histamina pelo corpo. Além disso, os compostos encontrados nestas folhas são eficazes no bloqueio de todas as reações alérgicas. Também pode ajudar você no tratamento de feridas e infecções pelo corpo, pois as folhas desta planta têm grandes propriedades curativas, que podem tratar ferimentos como cortes, seus agentes antibacterianos, previne a infecção e ainda reduz a inflamação, gente. Outra coisa que eu achei bem interessante é que pode também trazer benefícios para você que está com problema de diarreia e desenteria. E se você tem colesterol alto, com certeza esse chá vai te ajudar também. Você pode tomar esse chá por três meses para você baixar as taxas de colesterol ruim do seu corpo e ainda ajuda também a baixar os triglicerídeos. Pode também prevenir a diabetes se tomado pelo menos três vezes por semana, tá bom? A regularidade, gente, é indispensável. Para fazer o chá é muito simples. Para cada 200 ml de água você vai precisar de uma folha, tá bom? Uma folha bem grande. Você vai deixar cozinhando aí por 15 minutos, depois desliga, deixa em fusão. É importante que você tome sem colocar nenhum tipo de adoçante ou açúcar. E é isso, gente. Não é tão ruim assim. Vamos começar a tomar pelo menos dia sim, dia não, ou de preferência todos os dias, se você tiver um fácil acesso aí a esta folha poderosa. Vou ficando por aqui. Beijo grande a todos e tchau, tchau!